Você falasse um pouco também do visual do álbum, né, que a gente quase, a gente falou só do áudio e do visual, não. Desse desejo seu de ter um projeto tão completo, de onde veio isso, como é que foi o processo de criação? Então, eu tive essa formação em cinema também, né, e isso já estava muito presente em mim. Eu trabalhava muito com roteiro e direção de arte e produção, assim, na época que eu estava mais ligada a essa área. E eu já estava, assim, muito ligada aos videoclipes que eu lancei dos meus outros trabalhos, sempre dividindo ali a direção ou alguma outra função. Quando eu fui botar no papel, escrever o projeto do Obi, eu já coloquei ele, pensando ele como algo visual, como, né, É uma... algo que transcendesse para além da música, né, todos os sentidos ali, né, para trazer uma experiência mais completa. E eu tive a honra de ter ao meu lado, dirigindo os videoclipes, Tainá Evaristo e Túlio Cipó, que são, assim, grandes nomes, muito criativos aqui da nossa cena mineira, e que todo mundo ainda vai ouvir falar. E eu estou muito feliz, assim, com o resultado que a gente chegou. Essa estética sonora do Afropop mineiro, ela está muito presente, assim, em todos os signos também da parte visual, né, de tudo que a gente construiu ali. Teve pessoas também pensando na direção de arte, pessoas muito incríveis, como Criolo, Fernando Leles, Isis Graz. São pessoas aqui que têm um pensamento artístico que, né, se encontra com esse conceito, com tudo isso que eu estou trazendo, né, que é uma identidade solo, mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo que é uma identidade também coletiva, né, e para além da música, né, ultrapassa. Eu queria muito trazer isso, por isso, um álbum visual com todas as faixas, com videoclipes, com o resultado ali audiovisual, e está muito, está muito massa, assim, eu estou, modéstia à parte, né, eu estou muito feliz mesmo do que a gente conseguiu entregar. É isso, torcendo para que mais e mais pessoas possam assistir, possam ouvir, para que isso faça ainda mais sentido, né. É, que as pessoas vão lá no seu canal, no YouTube, assistam tudo, vão nas plataformas de música, ouçam, é isso, né, vão aos shows. Exato, é isso, né, é muito amor envolvido, muito sonho, né, são muitos anos, né, trabalhando também, né, para trazer essa música, trazer essa veia artística toda aí, que pulsa em vários pontos, e reunir tudo isso, entender, ah, eu estudei aquilo 20 anos atrás, para hoje fazer isso aqui, entendi. Então, isso também é muito legal, né, e juntando as peças desse quebra-cabeça, assim, eu acho que o Bi foi uma, foi um quebra-cabeça muito bem construído, assim, e que olhando depois de pronto, a gente consegue enxergar ali uma profusão de signos e de estéticas, né, que formam o que ele é hoje, né. Obrigado. Obrigado. Obrigado.